Ele segue para o regime semiaberto, a progressão foi deferida, o poder judiciário nos dias de hoje realmente nós somos obrigados a louvar aqueles juízes que com coragem e retidão entendem pela aplicação do ordenamento jurídico da Constituição Federal e não de um eventual sentimento popular ou da voz das ruas que às vezes exige que o Estado avance para além daquilo que o direito prevê. Nós fizemos aí um pedido, a carta de emprego foi devidamente protocolada e ele tem de cumprir uma série de requisitos, não é só a ocupação lista, existe um regramento inclusive bastante rígido no que diz respeito ao semiaberto, no cumprimento de horários, a proibição de frequentar determinados lugares e determinadas pessoas e obviamente nós esperamos que o São Leonardo saberá se portar, é o que a defesa tem defendido, que ele é uma pessoa responsável e que pode voltar ao convívio social.